As projeções, isso é uma coisa muito complexa. O que acontece? Quando você vê esses números que são colocados aí, todos eles quase sempre são modelos matemáticos que tentam prever coisas que vão acontecer. Se você pegar, por exemplo, o número que veio, que foi o número que mais assustou, que é o do Imperial College, em que eles falavam que 1 milhão e 150 mil pessoas morreriam no Brasil, mas com algum tipo de cuidado específico, cairia para 44 mil. Isso é impossível. Não tem medida que caia de 1 milhão e 150 para 44 mil. Então, o que acontece? Quando você tem esses modelos, eles têm que ser mais ou menos padronizados, porque qual é o problema do modelo? Não é que o modelo não seja metodologicamente correto, mas ele depende das premissas que você coloca nele. Se você botar número errado, o resultado pode sair completamente desbaratado. E você começa a comparar pessoas que fizeram projeções completamente diferentes, e o que é pior, se você gera números muito alarmantes e as pessoas começam a tratar o que é um modelo matemático, que é só um exercício matemático, como se fosse verdade, você piora ainda mais o medo e a expectativa da sociedade. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar essas variáveis todas e vai desenhar, semana que vem, a gente está entregando um modelo que é para ser usado nos estados, nas diferentes regiões, para que os secretários estaduais e municipais possam usar como parâmetro e a gente vai ajudar dessa forma. É isso. Parâmetro Parâmetro Obrigado.